Então, nós começamos em 2004, nós éramos um grupo aí de 10 pessoas, a gente fez um jantarzinho, uma pizzaria lá em Moema, e a gente começou a discutir esse projeto, né? E para poder juntar toda essa comunidade, nós não tínhamos ideia do tamanho e da quantidade de profissionais no mercado. Então, conversando com o pessoal, alguns de banco, outros de telecom, a gente resolveu montar um grupo de discussão no Yahoo, cada um chamava uns coleguinhas, né? Alguns colegas para se juntar, para discutir metodologia, aprender mais um pouquinho, chegamos a 40 pessoas. Isso foi em julho. Um ano depois, nós estávamos com cerca de 400 pessoas no grupo, aí eu cacei uma pessoa muito importante no mercado, que era uma referência no mercado de 6 Sigma, pedindo ajuda financeira, porque a nossa ideia era transformar esse grupo de discussão realmente num portal de conhecimento, de relacionamento. Mesmo porque, o que a gente também percebeu é que você como profissional de 6 Sigma, para você fazer um curso naquela época, era coisa assim de 8, 9, 10 mil reais o curso. E o profissional não tem dinheiro para isso. Então, a gente percebeu que, juntando essas pessoas, a gente tinha um poder de negociação muito forte. Tanto que, no primeiro curso que nós fizemos, nós conseguimos baixar o preço em quase 50%. Quando nós descobrimos essa possibilidade do conhecimento e a força da comunidade, nós conseguimos um patrocínio, montamos um portal de conhecimento, que foi totalmente bancado por patrocínio. Aí, no primeiro ano, nós chegamos a 2 mil pessoas. Naquele ano, isso foi em 2006, nós quisemos fazer o primeiro congresso. Fomos atrás de vários patrocinadores, batemos na porta, pedimos ajuda, mas o pessoal olhava aquele número e falava assim, 2 mil é muito pouco. No ano passado, nós conseguimos um acordo com o Senac muito legal, o Senac apoiou muita gente nesse projeto. Nós fizemos um congresso com mais ou menos 140 pessoas. E aí, esse ano, o negócio estourou muito forte. No ano passado, nós tínhamos 4 mil associados. Agora, nós temos 7 mil. E aí, as pessoas começaram a perceber o poder da comunidade. O que foi muito importante para nós esse ano foi o fato de até uma organização americana, a American Society for Quality, reconhecer esse trabalho. E esse ano, eles vieram aqui no congresso. E as pessoas hoje, quando vêm para cá, elas perguntam sempre, vai ter o ano que vem? Como é que vai ser esse congresso? Será que você pode trazer um palestrante de lá, um outro daqui? Vou dar um exemplo para você. Teve um dos palestrantes que eu descobri caçando no YouTube, porque eu achei que o tema dele era muito interessante. Então, assim, em 5 anos de grupo, sair de um grupo de 40 pessoas para quase que 7 mil membros de 6 Sigma, hoje eu posso dizer para você que hoje nós somos a maior comunidade de profissionais da área atuando no mercado brasileiro. E é só brasileiro. Essa foi a grande vantagem que a gente viu nesse grupo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí